Música 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 Você é o Cândido, aqui eu me desapo Você fica de canto na batalha e eu canto aqui no palco Eu sou andarilho, parça na moral, eu sou melhor que tu no seu cagínio Fica no canto, que eu não dou vacilo Senhorita Morelli, eu achei o Zerillo Música Mas sabe que meu cristal é normal, eu me formo assim, temos um imigrante ilegal Então, eu queria pôr na rua, não sou o Trump, mas hoje eu jogo um gante no muro Não é copo de muro, moleque, vou agontar, cê tá ligado que eu cheguei aqui pra esplanar Logo que eu entrei no palco, olha só o que eu vejo, é o Cirilo depois de chapar de comer pão de queijo Só que mano, esse assunto é incomum, melhor sem Maria Joaquina do que não tendo freestyle algum Essa aqui é a barata longo, perícia é o fim, falar de muro eu te racho, feito muro de Berlim Falou de Cirilo, você é Zé Ruela, é que eu vou pegar Maria Joaquina e você vai ficar de vela Eu não vou brigar de vela, é ver minha paixão, hoje eu te mato otário, as velas vão no seu caixão Falou de Cora, eu vou te matar no fim, agora é o Seriano, eu e o Arnold e o Di Berlim Se ferraram fusões, eu te mato e te mando pro mundo das lamentações Falou de Cora, eu te mando fora, mas agora você não tá só isso De novo uma valesia e eu vou perguntar, já dei ideia em você? Só com mentira você vai ganhar E aí, esse assunto de Cirilo é aplicada, hoje o Cirilo tá no reto e a surra é dobrada Você sabe na levada, chamou a namorada pra ajudar na decorada Cala a boca, mano, eu subo sem hipocrisia, por que que você fica envolvendo a maresia? Não é mentira, eu juro que aconteceu, na namorada do caldo e maresia quem pegou fui eu E aí, o time é? Puta Risco, Puta Risco, Puta Risco Luta da mania! Luta da mania! Vamos fazer a matança! Vamos fazer a matança! Pabllo no prêmio do César! Pabllo no prêmio do Nicolás Alten! César! Nicolás Alten! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Dinheiro depois da bata de um caralho Olha as condutas Cê tá tirando a marenzinha aqui de puta Aê, não me entienta, que que é o deita Cê fala da marenzinha, seu namorado é o deita Mano, eu segura a patina Encontro referência, até do Emicida Quem já escuta a música? Soião, soião O careta tá lá rico, pega a mina do irmão Quer falar de Emicida, cê se fodeu Olhando meu freestyle, mano Cê quer ser mais foda que eu? Olha como percebo, eu aumento o volume Do meu beijo no tudo noventa Ficou com ciúme Se ela não quer ficar comigo Demorou Só uma pergunta marenzinha Quem te pergunteu? Melhor pedir te esquiva É porque cê tomou a bota Vai chamar a mina de puta O vato tem que ser até marenzinha Ela que completou a rima Não pode esportar dinheiro Na moradinha do crau Venceram, venceram, venceram Venceram, venceram É você 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 Aê Vão 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 Chega dessas putarias, Sérgio Aê Vai, vai, vai Demorou Eu sou batalhador Sem foco de marenzia Rímigou Gabriel Pensador Aê Já era Meu mano você tá ligado No fim tá ligado Você tá ligado Vão Vão O Vão Aê Ó Quer falar do M Sida Eu sou do avói Na rua talarico é lixado Vocês nos meus arrumemão Aô Aô Tchau Aô 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 Venceu! 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 Sambuco Venceu! Vamos matar ele mano. Vai manter! Campe, diversão! Quem quer matar 17? Funda, um loucão e quarto! E 보�abe oخر frio! Use sua vida! Exato, todos os entendem, Assis que os Estados Unidos valem oomem! Venceu! 糞 sexual Ela completou a rima, pode crer Falta minha palavra e já mandou muito mais do que você Até eu, esse moleque não vou te dizer Brasileza que eu sigo pesado e tudo me foi crescer Não marca pro dos look, hoje é dia de calça Vira super saia de marca, vá porra na calça E não, você tem que parar Não conseguiu completar a rima, começou a virar do rock Eu não sou, cê é de ser meu fã Só que cê é mais alto do que o Mr. Satan E sabe qual que é, aqui eu sou cruel Eu não sou Goku, mas hoje eu vou matar você por certo Eu sou Goku, eu sou a Brasília Eu sou Goku principal, montei em vez de 11 competida E não, você tem que parar com o cara E não, repara, eu vou na gestão Pra acabar com ele se vacilão Falou, te dar com você então Vou sair logo e te me visitando nas bolas do dragão Faz a infusão Acabo contigo da reação No teu que nem me se vacilão Pega as bolas, sombra o meu gelão, realiza o dragão Uou, 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 uou Anão Bata ai Bêêêêêêêêêê ão e a esfera do dragão vou te dizer Mas se você juntar cinquenta delas eu vou prende pra você Ai pe que logo que eu vejo sai fora que pra você não vai ter um desejo Despeja a casa do caralho agora eu tomo mic Por isso agora grauque vai da rolê de vayke Ô mano eu sou sujeito homem Me espera, enfia no seu forrres o outro com o microfone Falta aí DJ, fala aí DJ Palmas pra sua batalha família, palmas pra sua batalha Palmas pra sua batalha por favor Digno de ser final mano, caralho Vamos fazer a votação certo, grita pra um só, pra quem vocês achar que foi mais rica na quinta do bagulho, então vai. Barulho para as rimas do Kroki! Barulho para as rimas do Dudu! Dudu! Quer mais uma vez pedir outra palavra? Dudu! Cê é bom!